Ei, escuta aqui. Qual é a sua principal fonte de aquisição de novos clientes? Roda o vinho até que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Meu nome é Thiago de Freitas, da Supercorretor de Seguros. Eu trabalho com marketing digital para corretores de seguros já há mais de 10 anos. E um dos gargalos do corretor de seguros é justamente um método de aquisição de clientes. Muitos corretores ainda estão dependentes de indicações de clientes, dependentes de indicações de seguradoras ou de pessoas próximas, parentes, amigos que possam contratar o seu produto ou seu serviço. A verdade é que você não pode abandonar nenhuma dessas outras práticas, mas a sua empresa precisa de um sistema de vendas que possa trazer novos clientes para a sua corretora sempre, para que você consiga oxigênio e para manter a sua corretora de pé. Esses dias eu estava conversando num grupo de amigos, parceiros e clientes falando sobre ex-corretores de seguros. Corretores que já estão abandonando a profissão ou procurando novas fontes de renda e deixando a corretagem de lado, para uma renda extra. Muito disso acontece porque os corretores não se adaptaram a essa nova maneira de buscar clientes. Muitas vezes acostumaram com as indicações que com o tempo vêm se tornando cada vez menores. Porque as indicações eram muito constantes no tempo pré-internet, porque as pessoas, por ter menos acesso à informação, procuravam referência em um parente, em um amigo, em alguém do trabalho. E aí era onde aconteciam as indicações. Hoje, com o smartphone na mão, é muito mais fácil para as pessoas procurarem na internet sobre referências. E você que é corretor de seguros, precisa se posicionar. Você precisa ter um site que converta os visitantes em leads. Esses leads precisam ser convertidos em clientes. E você precisa ter um sistema de vendas. Algo que te traga previsibilidade e que você entenda que aquele produto ou que aquele tipo de serviço vai sempre te trazer novos clientes para dentro da sua carteira. Esse é um dos principais motivos pelos quais muitos corretores estão desistindo da profissão. Porque não entenderam a necessidade de ter algo sempre buscando novas oportunidades de negócio na internet. Então, não adianta você ter um site como os outros, como todo mundo tem. Ou tem um site, porque diz que é bom ter um site. Ah, eu tenho uma rede social lá, mas quase que eu não mexo. Ah, faz muito tempo que está abandonada, lá está parada. Essas são as principais ferramentas que hoje estão trazendo sites para muitos corretores, principalmente os corretores maiores. E é uma ferramenta que está acessível para qualquer tipo de profissional. Hoje, com investimentos pequenos, considerados, você pode já começar a trabalhar com a internet e já iniciar esse sistema de captação de novos clientes. Então, é importante que você se atente a isso, organize-se, escolha quais produtos que você quer trabalhar. E caso você precise de ajuda, clica no link aqui embaixo, que eu vou te ajudar via WhatsApp. Para você entender como isso funciona e como isso pode te trazer novos benefícios para a sua corretora de seguros, para manter a sua corretora de seguros saudável e lucrativa. Eu espero ter te ajudado com essa dica. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.